Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Nomu S30, então, bora pro vídeo. O S30 é fabricado pela Nomu e vai ser lançado dia 9 de setembro de 2017 e de roda do Android na sua versão 6.0. E vai lembrar que o link da pré-venda vai estar aqui na descrição. Ele posiciona a tela de 4.7 polegadas de resolução 720p, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3. O PPI é de 312. Seu processador é o MT6737T, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo 4 núcleos de 1.5 GHz. E a GPU é a Mali T720. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony e sua frontal pela própria Nomu. A traseira possui 8 megapixels e a frontal, 2 megapixels. A traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps. Ele possui 3GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 733 MHz. Sua memória inteira 32GB e expansível até 64. Ele possui uma entrada para dois chips, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS, A-GPS e GLONASS, 4G e uma entrada micro USB 2.0. Na parte de sensores, ele é bem simples, sensor de luz, proximidade, bússola e acelerômetro. Sua bateria possui 3.000 mAh e é fabricada pela Nomu. A entrada de energia é de 5V 2A, possui o Quick Charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ele conta com botões virtuais, um corpo em fibra de carbono e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível na cor preta, com um peso de 200 gramas e a certificação IP68 que atesta resistência à poeira e água. E se você quiser ver as dimensões do celular, vai estar aí na tela, é só você pausar o vídeo. Chegamos finalmente ao valor, pros e contras. Bem, primeiramente ele está saindo com R$ 470,00 nos links aqui da descrição. E vamos direto ao ponto. Eu não acho que esse celular tenha um custo tão bom assim a R$ 470,00. Tudo bem, ele é baixo para o padrão dele. Mas veja bem, temos alternativas como o BlackVille BV-7000 e também o Lefone Armor 2 que lançou há pouco tempo. Ambos vão estar com o link aí na descrição pra você dar uma olhada e poder embasar a sua escolha. Ok? Mas vamos lá. Um dos pros dele é o custo baixo assim como eu falei. Não que eu ache que esteja tão valendo a pena assim, mas fica aí um pro pra você. Os contras que eu encontrei foram na tela, tela de 720p, talvez não seja tão legal para você, se você curtiu uma tela com uma resolução boa. A bateria de 3.000 mAh também, em modelos assim mais resistentes, é normal ter baterias maiores. 3.000 mAh para um modelo desse, talvez não seja tão interessante, já que celulares finíssimos possuem 3.000 mAh. Então, fica aí outro contra. Micro USB 2.0 também ficou como contra, já que tem gente que quer porque quer a Type-C, porque transfere mais rápido e tal, tal. Vai de gosto, então eu decidi colocar como contra também. E as suas câmeras que também não estão numa qualidade muito legal. Essa câmera da Sony até que ela é confortável para usar durante o dia, mas à noite em pouca iluminação, pouca não, moderada, ela deixa bastante a desejar, ok? Mas então foi isso. Você compraria o NUMUM S30? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele e das recomendações que eu dei para ele, que foram o Blackview BV7000 e o Olefone Amor 2, também estarão na descrição para você poder dar uma olhada e eles vão estar aqui no card também, ok? Então, me diz aí, você compraria ele, card ou comentários. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe aqui like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.